Prepara a enxada e a caroça, pro show do Zé da Roça Que planta a cebola, tomate e mandioca Só daquelas grossas, que a mulherada gosta Falinha de mandioca pra farofa, prepara Já plantei os pés de alface, mas não me dei bem As galinhas da vizinha que comeram eu sei Meu empréstimo atrasado só me faz sofrer Comprei um trator e ainda não sei pra quê Não tá bom, mas nós vai empurando Meio dia o Zé tá capinando O sol nas costas que já tá dourando Traz o chapéu lá pra troar, que eu já tô fritando Prepara a enxada e a caroça, pro show do Zé da Roça Que planta a cebola, tomate e mandioca Só daquelas grossas, que a mulherada gosta Falinha de mandioca pra farofa Prepara, já plantei os pés de alface, mas não me dei bem As galinhas da vizinha que comeram eu sei Meu empréstimo atrasado só me faz sofrer Comprei um trator e ainda não sei pra quê Vai! Não tá bom, mas nós vai empurando Meio dia o Zé tá capinando O sol nas costas que já tá dourando Traz o chapéu lá pra troar, se nós já traz minha toca Não tá bom, mas nós vai empurando Meio dia o Zé tá capinando O sol nas costas que já tá dourando Traz o chapéu lá pra troar, se nós já traz minha toca Minha toca Minha toca Prepara 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 Opa Minha toca Minha toca Que pereba